A CRTV esteve presente no coquetel de inauguração da loja Letícia Miranda. Amigas e clientes estiveram presentes também. E já aproveitaram para conhecer as novas tendências para a estação que está aí. Todo o espaço da loja foi devidamente pensado, tudo com muito carinho, por uma decoradora de interiores, que também falou a nossa reportagem. Então, na realidade, a gente pegou o ponto bem cru, ele estava bem deteriorado mesmo. Mas aí a gente foi pensando, eu fui elaborando projeto, ela amou de cara, ela e o Hélio são um casal maravilhoso. É um sentimento de muita alegria, é um orgulho muito grande realmente, é uma coisa que você te surpreende. Por mais que você já sonhe, que você já imagine como vai ficar. Clientes presentes neste coquetel fizeram questão de dar o seu depoimento sobre a loja. Amei mesmo, como diz a... amei e comprei. Ficou lindo, muito bom gosto, como sempre, né? Então, ficou linda mesmo. Muito linda a loja, perfeita, gostei muito e, assim, a Letícia tem muito bom gosto, né? Eu estou vestida completa hoje de Letícia Miranda, muitos looks eu compro dela, como as meninas também, né? Então, eu acho que ela tem muito bom gosto e ela merece todos os parabéns e convido a todas para vir conhecer a loja também. Eu quero parabenizar a Letícia, dizer que estou muito feliz pelo sucesso dela, Ela acompanha já há alguns anos de uma outra loja e a gente reconhece o valor, o estilo, a delicadeza que ela tem nos atender, o carinho que tem nos atendendo e aí a gente só está torcendo por ela. Então, hoje eu estou aqui exatamente para mostrar que nós amamos a ela. A loja está maravilhosa, a decoração do design, as roupas são peças maravilhosas, um preço ótimo, né? Perto do Itatuí, do comércio do Itatuí e a Letícia tem muito bom gosto e estou muito contente e feliz com ela, que também é uma grande vitória que ela está recebendo e é graças a gente também que a gente está aí com ela. Gostei, a loja ficou linda, está cheia de novidades, também queria parabenizar a Letícia, faz um tempo que a gente já vem assim com ela, né? E está muito legal, todo mundo tem que vir aqui conferir que tem peças lindas e a loja ficou muito linda também. Parabéns para a Letícia. Eu acredito que foi escolhido a dedo, peças que estão realmente de encher os olhos e como eu já disse, com precinhos bem acessíveis, que a mulherada vai pirar, a mulherada vai amar. A loja realmente ficou muito boa e quem vai mostrar um pouco das novidades que você vai encontrar aqui é a própria Letícia. Você vai conferir agora. Eu queria ressaltar o veludo molhado, é uma super tendência da coleção outono-inverno e aí eu tenho várias opções, temos cores assim de encher os olhos. Outra peça também que não pode faltar no seu guarda-roupa são as jaquetinhas Bombers. As Bombers estão sonhadas tanto em tecidos metalizados, onça, animal print, também vai valorizar muito o modelito, o look da mulher. Muitos tons de verde, estampas graúdas, tendência forte da coleção outono. E tons terrosos, né? A gente tem aqui tons desde o cor terra para o caramelo, marrom, o marsala. O marsala fica lindo com tudo, com estampa, com jeans, bem elegante também. E aí a gente tem muito mais do que isso. Um precinho muito especial e você vai dar também aí um prazinho, um divide, como é que você vai fazer as condições? Sim, a Letícia Miranda focou com precinhos justos, acessíveis e vamos fazer um parcelamento também bem bacana para cliente que quer levar várias peças. Parabéns pelo projeto, pela ideia, pela concepção, tudo aqui muito legal, que você tenha muito sucesso, é o desejo de todos nós. Muito obrigada. Até que então era chegado o momento de fazer oficialmente a inauguração da loja Letícia Miranda. Letícia Miranda, amei com três! We're up all night for good fun, we're up all night to get lucky, we're up all night to get lucky, we're up all night to get lucky.